Ok pessoal, então se você recebeu esse vídeo é porque você ou a sua escola entrou em contato aqui com a minha assistência técnica em Caicó, Rio Grande do Norte para fazer o reparo dos seus computadores interativos, seja esse preto, seja esse amarelo, ok? E nesse vídeo eu trago algumas instruções para você que manipula esses equipamentos no dia a dia, ter uma noção a mais e poder evitar certos comportamentos comportamentos que podem levar o projetor a ter uma vida útil menor, certo? Então equipamentos muito bons, tanto esse que é um pouco mais velho como esse daqui que é um pouco mais novo Eu digo inclusive que tudo que tem dentro dele foi bem selecionado, esses equipamentos em específico, esse daqui foi montado pela Positivo e esse daqui foi montado pela marca que faz as urnas para votos, né? Bom, então vamos lá, então o que leva esse equipamento aqui a dar algum tipo de problema e a precisar de algum tipo de reparo? Essa pergunta é muito importante, é a manipulação, você que está ali mexendo no dia a dia, às vezes está fazendo algum comportamento equipamento que pode danificar a curto ou a longo prazo, certo? E também tem a questão de, infelizmente, o tempo de uso São equipamentos já antigos, são equipamentos que muitas vezes têm uma vida útil projetada para tanto tempo mas claro, pode acontecer de ser abreviado e pode acontecer de durar mais tempo Então esses são os dois fatores que levam esses equipamentos a darem algum tipo de problema, ok? Só lembrando aos diretores e diretoras e a equipe aí do financeiro, né? Que eu emito as 5 certidões, a nota fiscal e o simples, né? Então pode vir para cá, se sua escola for em uma cidade vizinha e você tiver dificuldade de vir para cá faça contato comigo que eu me desloco até aí, ok? Então vamos lá, tudo em informática, tudo em projetor, vamos lá Centro de caí com ARN, não esqueça Lembrando que essas dicas vão servir para os dois modelos, certo? Então, primeira dica é na hora de ligar o equipamento, certo? Você vai colocar o equipamento aí na tomada Lembre-se de encaixar aqui ao máximo, né? Não ficar afogado Primeira dica, você vai esperar esse LED que tem aqui, né? Parar de piscar para você poder acionar o projetor, certo? Bom, uma grande novidade no amarelo é que depois que ele passar pelo processo de recuperação Esse botão power aqui vai aparecer, né? Antes não existia esse botão power aqui, certo? Você estava ligando com o que? Com o clipe de papel, isso é altamente prejudicial Bom, então só recapitulando, primeira dica foi essa Esperar o LED, parar de piscar, certo? Segunda dica, você vai ativar o projetor nos dois botões de power, certo? Primeiro botão de power, segundo botão de power Esse botão de power aqui liga o projetor Esse botão de power aqui liga a parte computador, certo? Terceiro momento, você vai, ó Retirar essa proteção aqui É interessante que sempre ao guardar o equipamento, né? Você coloca essa proteção aqui, certo? Mais uma dica, se você cair nessa tela aqui Você vai simplesmente apertar Enter no teclado E o sistema vai iniciar normalmente Bom, aqui só mostrando para vocês Que o sistema operacional desse projetor está diferente Esse aqui é mais atualizado O projetor agora vai pegar YouTube Esse aqui também é um sistema Linux Mas, de acordo com a necessidade da sua escola Ele vai ser atualizado para o que você desejar Pode ser um Windows 7, pode ser um Windows 10, ok? Basta que a sua escola tenha essa necessidade ou não E que você confirme ao vir aqui, né? Você ou sua equipe Vamos nós para a próxima dica, ok? É como desligar o equipamento Jamais você pode desligar esse equipamento Simplesmente retirando ele da tomada Ou puxando o cabo de força, certo? Você primeiramente vai ter que desligá-lo Pelo sistema operacional Geralmente o botão de desligar do sistema operacional Está dentro desse menu, ó Botão normal do mouse Desconectar, ok? Desligar, certo? Pronto, agora eu espero o sistema operacional ser desligado Após executar daquele procedimento Onde eu desliguei a parte computador Eu agora vou precisar desligar a parte projetor Vou apertar nesse power aqui Duas vezes, certo? Pronto Então, vou aguardar aqui De novo a luzinha ficar fixa Ok? Pronto, e agora sim Posso, ó Remover sem problema O cabo de força Se eu remover o cabo de força Sem fazer esse procedimento Eu posso estragar a parte computador Corrompendo o sistema operacional Como posso também estragar a parte projetor Porque ele não vai resfriar a lâmpada Antes de desligar, ok? Beleza? Próxima dica Vou ativar a proteção da lente Olha só Basta arrastar assim Próxima dica seria sobre o armazenamento desse equipamento Eu sempre recomendo que você aguarde Um pouco até armazená-lo Para que ele possa esfriar, ok? O calor intenso pode derreter componentes Ou causar problemas, certo? Enfim, a última dica Sobre qualquer hipótese Evitar quedas ou pancadas E sempre manipular o projetor Dessa forma, ok? Nunca se confie na alça Ela é muito segura Mas mesmo assim Nunca se confie na alça, certo? Então pessoal Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui Utilizem essas dicas no dia a dia Vocês não perdem nada com isso E lembrando Essas dicas são para os dois modelos Eu frisei mais o amarelo Porque é mais atual Tem escola que só tem dele Não tem desse preto, ok? Mas essas dicas são para os dois Então vá deixando aí o seu like Se inscrevendo aqui no canal Se você assistiu esse vídeo Não através do YouTube Mas pesquisa aí meu canal no YouTube E se inscreva para dar uma força aí Lá no canal também Forte abraço para vocês E até o próximo Tchau 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 Tchau